Mas, se fizerem, eu vou torcer e apoiar totalmente. Não é que eu sou contra, entende? É que eu acho que... Por exemplo, CodeZery Fallen tem opções melhores do que entrar nessa ideia. Mas se acontecer, eu vou apoiar totalmente, vou torcer, ver todos os jogos. Quer dizer, não sei, na real. Eu acompanho o Tier 1 desde sempre, velho. Ouço para os brasileiros que estão lá fora, que estão tendo chance de chegar. Que é o que eu consigo acompanhar, entendeu? É muito tempo... O CS recai muito tempo da pessoa, entendeu? Não é por falta de vontade. Por mim, eu via todos os jogos que existem, velho. Eu gosto de saber tudo o que está acontecendo. Só que se eu tentar saber tudo o que está acontecendo, eu não vou treinar, eu não vou dar aula, eu não vou viver, eu não vou dormir, você entende? Quem é tu pra terem?